Eu tenho que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso Foque na ciência Foco aqui no trap, nigga DJ, vá do capa ao maestro O título é da Rick e Mori, eu já ando no espaço, uma story Rebolou, Mori, reboloa, já está pensando que eu vou lhe dar love É que a gang toda tá buli, garrafa tá cheia desse gi Das andara e voltou lá minha, alguém vê sentar no colo dessa cu O título é da Rick e Mori, eu já ando no espaço, uma story Rebolou, Mori, reboloa, já está pensando que eu vou lhe dar love É que a gang toda tá buli, garrafa tá cheia desse gi Das andara e voltou lá minha, alguém vê sentar no colo dessa cu Palavra do Heira vem aqui no soco, não dava valor, amor, foco no foco O meu coração sente peso do meu bolso, tô chotando o fake que vem com o olho grosso Tomando a lixa, já tava no poço, correndo atrás daquilo que é nosso Solso de cinco, mostrei o composto, deixei de vermelha, mas sei que dá gosto Contando o meu queixo, já sei que tu queres, só falta mais sei Batalhar na vida, pausada com a ex, sempre vai ser ex De olho no queixo, não volta pra vida, de olho no meio Fazendo o que eu sei, fazendo mais som, pra tá bem de vida Por isso não sei, se virei mais três, passe lateral, veço essa partida Já me disseram, não canta mais rap, vida de drogado, mas nega esquece Tomando a lixa, pra quem não me merece, é videu uma bitch, sempre sob tensão Tomando essa menina, vai ser a nova Marta, pra tá na parada, tipo o novo Messi Foi tanta batalha, que eu fracassei, pra ele dizerem que ela merece Flow da menina, vira assassinato, não apanha moeda, não sou o acampacho Trupe da menina, veio lá do bairro, Rodrigo já disse que sentiu meu faro Pergunta na Ana, quem fozou com o Paulo, não brigo com o tênis, gaste o mesmo caro A já ser bem fixe, tipo morda cai, a tropa doou, sabe do que eu falo Garrafa tá cheia desse gi, das andara e voltou la minha, quem vê senta no colo dessa cui Bridgetto lidar, Rick e Morty, eu já ando no espaço, my story Rebolou, moe, reboloa, já está a pensar que eu vou lidar, lovey É que a gang toda tabuli, garrafa tá cheia desse gi, das andara e voltou la minha Quem vê senta no colo dessa cui É tanto fake, é dizer que é tropa, é delizando beat, com marca de rap Tô com Nova Marta, jogando no game, com todas as bolas, tipo o novo Messi Tô metendo mais um, já falei com Barry, vendo Netflix e vendo melhor série Coito no peito, brincando de selo, tô com melhor marca, beijando chinelo Tido no sonho, atrás dessa guita, tô levando a suíte, tudo que havia Quem faz dessa série, sabe da Nikita, pausada no boda, da toque da bíblia Foda já, se sei que tá te cita, deixa repetir, gosto mesmo de guita Brincando de destra, fumando mais vida, minha luz tá acesa, por isso critica Olha minha gang, deixa quem fala mal, liga batalha mesmo sem igual Levei minha bitch, que o próprio rapazinho, diga, pergunta se eu tenho pau Beijito lhe dá, Rick e mori, beijando no espaço, my story Rebolou, mói, reboloa, já está a pensar que eu vou lhe dar love É que a gang toda tá buli, garrafa tá cheia desse gi Taz andara e voltou la minha, quem vê senta no colo dessa cui Beijito lhe dá, Rick e mori, beijando no espaço, my story Rebolou, mói, reboloa, já está a pensar que eu vou lhe dar love É que a gang toda tá buli, garrafa tá cheia desse gi Taz andara e voltou la minha, quem vê senta no colo dessa cui Taz andara e voltou la minha, quem vê senta no colo dessa cui Taz andara e voltou la minha, quem vê senta no colo da minha, quem vê senta no colo dessa cui